Bom dia, bom dia, bom dia rapaziada, mais um vídeo aí pro canal né, você que já é inscrito muito obrigado, você que não é inscrito se inscreva, mais um ripiquete aí no capixaba, beleza, mais um ripiquete aí, aqui no garimpo do capixaba aí, só que esse foi maior do que o primeiro, esse aqui foi grande, pancada de água tá sendo seca aí ó, invadiu tudo, barraco, bagaceiro, bagaceiro, cachorro tom latino aí, desesperado, poço tá agogado, a maninha tá aqui com água no joelho, bota molhada, tudo. Tá cheia, bota, tá cheia. Podemos fazer nada, é só aguardar agora baixar, prateleira pra cima aí ó, senão não moia tudo. Vida de garimpeiro não é fácil, você que não é inscrito aí no meu canal, se inscreva, dá uma força, compartilhe, vai ajudando aí a divulgar o canal né, ajudando a divulgar o trabalho aí dos garimpeiros, que um dia pode ser valorizado aí, um dia quem sabe. Muito obrigado e valeu!